Olá, princesas lindas! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Minha companhia linda! Meninas, hoje eu preparei um vídeo pra vocês muito legal. Eu acho que todas vocês vão amar. É assunto sobre moda. Eu adoro moda. Você também? E eu preparei cinco looks pra vocês com camisadinhas. Você tem uma camisadinha no seu guarda-roupa? Eu acho que você tem. É impossível mulher não ter uma camisadinha no seu guarda-roupa. Então se você tem e quer algumas dicas pra looks ficar bem despojados, looks românticos, então vem comigo! E é só continuar assistindo esse vídeo. Então meninas, esse é o meu primeiro look do dia pra vocês com camisadinhas. E fica super legal. Você pode usar em qualquer ocasião. E essa camisadinha eu dobrei a manga e coloquei ela por dentro dos shorts que os shorts, gente, shorts de renda, ele dá um outro clima e um outro ar no seu look. Ele dá um ar de romantismo e ao mesmo tempo fica um look super bonito e despojado. Eu usei a rasteirinha e a bolsa de franja no mesmo tom pra combinar. E o brinco, eu coloquei um brinco também que está super em alta pra você arrasar. Essa é a minha primeira dica de look pra vocês. Bom meninas, o segundo look do dia está de arrasar. É o que eu adoro. É uma mistura de diversão com cores e com estampa, que é no caso da camiseta. Eu dei duas dicas pra vocês de como amarrar a camisadinha. Você pode deixar ela solta ou você pode dar uma amarradinha na cintura, gente. Dá dois nozinhos que deixam um estilo a mais e você vai arrasar. Pode ir passear com as amigas, no parque, tomando sorvete e que vai ficar linda e estilosa. E uma coisa que eu adoro, que são os acessórios e no caso é o óculos colorido e animado. Bora se jogar nos acessórios meninas, que fica show de bola. Meninas, e esse terceiro look de agora é inspirado em muito amor e muito romantismo. Eu preparei pra vocês brinquinho de coração, colarzinho com a palavra love. E um look todo charmoso. Eu usei nos pés a sapatilha, que tem um laço, que o laço lembra muito romantismo. Coloquei uma bata toda linda, fofinha, com passarinhos toda rodada. Inspiração também e muito amor. E coloquei essa bolsa linda de lado e que não poderia faltar. A camisa jeans, no mesmo estilinho, dobradinha nas mangas. E toda soltinha. E aí meninas, vocês estão gostando dos looks? Bora conferir o próximo? Nosso quarto look, meninas, é esporte chic. É aquele look, estou arrumada, também estou à vontade e que você pode arrasar. E eu repito, meninas, quer arrasar? Vamos se jogar nos acessórios. Vamos conferir o próximo? E o nosso quinto e último look, é aquele look que se joga, meninas. Vamos investir na noite. E eu usei uma calça leg preta junto com a camisa jeans. Investi nos acessórios, um brinco em pedraria. E investi no sapato alto com salto lindo preto. E gente, que tal você colocar uma corzinha nesse look? Investi no blazer. E aí meninas, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu amei! E vou gravar mais vídeo pra vocês nesse estilo. Me contem aqui nos comentários qual look você mais gostou. Beijo bem gostoso e até o próximo vídeo, princesas lindas. Tchau, tchau!